Olá jovem tá começando mais um falando de parapente é vamos lá tem que dar umas instruções aqui antes de começar primeira coisa eu vou soltar esse primeiro vídeo que foi o voo do cristo e depois eu fiz uma viagem para o rio de janeiro como você sabe então tem e o voo do cristo foi no último dia então vou fazer que nem star wars eu vou lançar primeiro um vídeo e depois eu lanço os outros se você está chegando agora que você pode voltar aliás adiantar e ver os outros vídeos depois voltar para cá né agora se você está acompanhando os lançamentos dos vídeos para você entender esse é o último dia depois eu vou soltar os outros é porque todo mundo está esperando mais esse vídeo segunda coisa é teoricamente o voo do cristo ele não existe ainda tá não tá regulamentado legalizado não tá a sbr não tá feita lá foi alterada na época da copa depois não voltou mais aí o pessoal tá correndo lá para resolver isso tá então teoricamente é um voo que não deveria acontecer certo dito isso vai ter o vídeo aí vai ter o voo e vai ser nessa ordem então de star wars vai começar um episódio x e depois vai ter os outros episódios aí se você está chegando depois quer entender ver toda a os outros vídeos e assistir esse mas também dá para assistir esse depois assistir os outros e vamos lá importante é você ver curtir compartilhar tá certo por favor se gostar dá um joinha pelo menos que ajuda valeu então aí vamos pro vídeo muito bem jovens voltei para são conrado aqui no clube de voo livre são conrado hoje vamos tentar fazer um voo legal príncipe a galera alta já em será que eu cheguei tarde tem uma galera vai dar para ver já tem a galera ali ó naquela basezinha é não consegui mostrar e aí vamos vamos tentar eu tava conversando aqui com o pessoal de manhã já tava bom aí deu tipo um entre ciclo agora mas eu tô achando que por volta das 11 vai ser top vai ser voosão é então que vamos vai dar tudo certo deus quiser o que mais que eu ia falar eu acho que é isso a princípio vamos para cima também atrapalhado menos susto assim como essa a se inscreve no canal deixa um joinha compartilha esse vídeo me segue no insta aqui ó entra na 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 lojinha adquire camiseta tem camiseta oficial tem camiseta com estampa de voo camiseta com estampa de parapente você já sabe é só na loja do falando de parapente beleza e vamos nessa e mostrar mais uma vez geral aqui vai não custa nada mostrar a paisagem aqui é o pouso né ali pedra aqui a galera lá já meio entubadinha rapaz você subir começa a me bater um desespero e começa a ficar desesperado vendo o povo voar alto assim já me dá aflição já já quero sair correndo aí a boca até secou sair vamos lá o seu nome é vinícius vinícius como indiana indiana vinícius me fala aí ó você foi o duplo que voou lá no pwc sim exatamente é dentro pwc embaixo quando eu sou convidado lá para voar com a equipe de das da esporte tv também as vezes aparece lá para fazer e da freefly tv legal um abraço para o senhor Maurício Grumari também fala Maurício tamo juntos eu daqui a pouco ele deve estar por aí se ele tiver por aí conversar com ele beleza então e e cara parabenizar o trabalho do pessoal porque cara tá sendo muito legal esse lance de transmitir campeonato sim a freefly tv tá fazendo um trabalho exemplar é muita gente tá podendo ter a chance de saber o que que é um campeonato é entender um pouco da estratégia né e isso sempre os comentários são muito são muito legais não pertinentes ali né em cima da não é um legal demais porque a gente tava comentando aqui com questão do 5g né eu acho que futuramente vai ser possível voar junto com eles e sim com certeza a entrada do 5g vai abrir espaço para a gente fazer essa transmissão ao vivo ali em tempo real nossa aí vai ser sensacional né cara agradecer aqui viu obrigado valeu e a você também por estar com o teu canal lá falando de farapente ou valeu a gente acompanha aí é isso aí tamo junto fique ligado vamos voar tamo junto ó tamo aqui subindo com com o andré é o andré né com o andrezão e aí minha gente será que vai dar cristo hoje o cristo tá lá todo dia né o problema é a gente chegar nele esse é o problema e hoje eu cheguei um pouco mais cedo aqui pessoal falou que de manhã é melhor eu também acho porque o sol fica mais desse lado aqui né de tarde é um pouquinho mais enrolado até uma galera meio alta ali vamos ver se a gente consegue enroscar também vou dizer para você que essa experiência você dirige aqui no rio andré tá sendo sensacional o pessoal gosta de uma buzina aqui não gosta aqui é a cidade da buzina o pessoal se comunica bastante aqui no trânsito não mas legal filmar essa subida aqui esse campo de golfe que tem aqui é bom de gerar termal acho que é o único lugar que gera uma termal mais sustante né é ela que é aqui que solta para o croque não é o próprio é mais para lá não é bom e o lance para fazer a travessia lá na rocinha é ganhar o que é um 900 mil então é quem vai na primeira vez a orientação é sair com 900 e tentar manter 600 porque 600 você garante o joque entendi eu baixou de 600 vai sair na primeira vez já vai teando para o joque que você pode achar alguma coisa e jogar de novo para cima entendi e aí vai desse esse zigue-zague joia mais de segurança outro pouquinho mais de segurança 600 metros e hoje o voo vai ser total termal né não tem uma pressão de lift para segurar né e outra orientação é veja pelo Cristo tira as fotos faz com cidade faz o que quiser e vai para o jovem não tentar voltar é porque tentar voltar uma condição muito específica o problema tem o recorno dos principiantes que vai primeira vez fica empolgado e vê outras pessoas voltando e pensa que é só tacar de volta e não é tá só é a primeira vez para o Cristo faz as portas as portas vizinhas tira vai dar live faz o que quiser né mas depois volta aliás depois desce para o jovem né não volta beleza aqui tem uma linha que pessoa disse que vai o Cristo não volta para trás não vai ouvir isso não foi e a maioria que não abelhaça essa regrinha que é problema então não vamos criar problema não a gente pode ter certeza que você vai começar a conhecer mais então a gente pode tentar voltar esse bom dia seguro que é tranquilo volta se não tivesse certeza não não vem tem que ter um aeroporto em baixo de uma aqui embaixo do Cristo é isso vai ter um aeroporto de negócio assim você não tem problema não pode poder tranquilo tem um acordo entre o ACB velho e o grupo jovem é segura é tranquilo onde são para retornar tranquilo um dia dá para vir até péssima disposição nossa senhora não tem essa disposição toda não vai vendo a empolgação bem tranquilo tá legal 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 quer queira que ela é um pequeno entendeu mas é um bom impressionante sim só quem vai lá sabe o que eu tô notando é que é um voo muito estratégico né ele tem tem seus segredos ali é só atacar tem de cara até piano vai mas tá certo ok vamos então subindo aqui com Andrezão Andrezão radical radical no volante aqui né Andrezão é um bom momento é um costume show no bocadão e aí 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 Tchau, tchau. Vamos lá, fazer exercício agora, subir a parte de escadaria. Vamos pegar um banheirinho rapidinho aqui, porque pretendemos ficar bastante tempo no ar. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos dar as ondas aqui. Ó, a galera preparando aqui pra decolagem de asa. Ajeitou o passageiro, agora tá ajeitando a câmera. Aqui ó, linha de produção de asa, né? Ajeitou o passageiro, agora tá ajeitando a câmera. Ajeitou o passageiro, agora tá ajeitando a câmera. Música Música Vamos lá. 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 Não deu de novo. Briguei, 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 mas não deu. Tô com uma cara de decepção, né? Sei lá, vamos ver se dá tempo de subir de novo, fazer de novo. Eita, vamos lá. Eita, bora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, eu tô aqui com o Bruno. O Bruno? O Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno é daqui mesmo, né? O Bruno é daqui mesmo, né? Você ficou uns 10 anos parado, foi isso? Fiquei 10 anos. Eu voei durante 4 anos. E aí, quando a minha esposa engravidou, a gente já tava planejando ter filho, aí eu optei por parar de voar um tempo. Achei que seria um tempo curto, achei que seria um tempo curto, só que esse tempo prolongou por 10 anos. E aí, agora, menos de um ano atrás, eu decidi voltar. Como é que foi esse retorno? Cara, foi muito bom, porque o desejo de voar era muito grande. E eu me preparei, né? Eu procurei um instrutor, fiz uma reciclagem rápida. Você fez com o Grumari? Fiz com o Maurício Grumari. Um abraço, Grumari. Um abraço pra galera da Freefly TV também. É, estrifera. E aí, foi bom demais, porque o principal que tava me faltando era a segurança pra voar. Eu acho que ali a dinâmica do voo eu ainda tinha na mente, ainda mais o medo me causava ainda, sabe? Um desespero, um pânico. E aí, esse processo foi muito bom. E aí, acabei nisso. E aí, tô voando aqui já vai fazer um ano e, cara, sensacional, muito bom. Bacana, legal essa experiência. Você fez um CIVI agora há pouco, né? Fiz o CIVI lá com CURT, tem duas semanas atrás. E o que você achou? Cara, a sensação de fazer um CIVI é muito bacana, porque a gente que tem família, cara, tem responsabilidade. Às vezes você se vê no voo, você fala assim, cara, eu sou meio maluco. Tô voando com pano, com linha. E quando você volta do CIVI, você descobre que isso é uma aeronave, cara. Isso foi feito pra voar. Isso é um projeto de engenharia. E é seguro. Você tem que saber as dinâmicas básicas ali, mas é um equipamento seguro. E isso fez com que eu voltasse muito mais seguro pro voo. E hoje foi o segundo voo depois do CIVI. O CURT fala, né, que a gente, o equipamento foi feito pra voar, a gente que atrapalha. A gente é que atrapalha, exato. Se a gente se comportar, vai voar tranquilo. Show de bola, então, valeu. Prazer te conhecer, Ricardo. Tudo meu. Valeu, bons voos pra você. Valeu. E eu tô aqui também com o Flávio. Com o Flávio. O Flávio tá voando há quanto tempo, Flávio? Um ano e meio. E aí, como é que tá sendo essa experiência de um ano e meio? É o espetáculo, é o progresso contínuo, né? A gente, cada voo, mesmo que seja curto ou longo, tá sempre aprendendo. E é legal voar com os amigos, interior e tal, que você aprende com a experiência dos outros. Acho que é a forma mais fácil. Seu canal, eu comecei a voar, o que eu mais fazia, chegava em casa, fazia aula, chegava em casa, via uns 30 vídeos dele lá. Sua esposa não reclamou, não? Me ajudou demais, porque é o que você precisa pra aumentar o seu conhecimento adquirido no espaço de tempo mais voo. E às vezes fixar alguma coisa, né? Eu vejo que tem muita gente, às vezes a gente vai esquecendo com o tempo, é legal revisitar. Eu mesmo, eu não sei tudo o que tá lá no canal, né? Mas eu revisito sempre pra tá fresco na cabeça algumas coisas, né? É importante. É espetacular, isso dá uma segurança extra pra quem tá iniciando no esporte, quem já tá avançado, quem tem alguma dúvida. Pô, vou trocar de vela, quando é o momento e tal, tudo. Já vi todos os capítulos. Valeu então, obrigado, viu? Obrigado mesmo, ótimos voos, até mais. Ó, tô aqui com o... Igor. E com o... Rogério. Rogério, me fala aí, você falou de uma experiência que você tá na terceira aula. Eu tô na terceira aula, tô gostando muito dos meus vídeos. Eu sinto falta, às vezes, de uma ilustração, de uma coisa pra facilitar o entendimento, mas tenho usado bastante. E gostado, agradeço aí pela iniciativa. Eu falei pra você uma dificuldade minha, né? Eu gostaria muito de viver do canal do YouTube, que daí eu poderia ilustrar, filmar. Mas é uma vida corrida. Mas espero que você encontre ali conteúdo que seja útil pra ti, viu? Com certeza, já encontrei vários. E o mestre aqui é super presente. O mestre Igor vai formar você e ali você tira algumas dúvidas. Exatamente. Eu sempre indico a todos os alunos o trabalho do Ricardo, porque é um trabalho muito sério, tá? Que ele consegue trazer tudo aquilo que é necessário pro esporte com segurança e sabedoria. Que é o mais importante. Legal. Agradeço. A internet, ela tem um vasto opções, mas a gente tem que saber filtrar. E o Ricardo tá de excelente trabalho. Parabéns, Ricardo. Obrigado mesmo de coração pra vocês, viu? Ótimos treinos pra vocês. Eu sempre indico pra tu ou não o seu espírito. Isso é sério. Isso é sério. Obrigado, obrigado, velho. Porque eu acho que é muito certo e sério o teu trabalho. Valeu, meu. Você ilustra muito bem tudo a essência do esporte, que é muito mais do que as pessoas acham. É, eu acho importante assim, a gente voa pra se divertir, mas tem que fazer com responsabilidade, porque a gente se quebrar, é ruim, fica traumatizado, nunca mais voa do mesmo jeito. Então é assim, vamos tomar cuidado, fazer com segurança e sempre respeitando tanto os seus limites quanto o meio ambiente. Isso aí, galera. Obrigado mais uma vez, viu? Vamos estudar. E boa, meu rio. Vamos segurar. Valeu. São Conrado. Valeu, tchau, galera. Valeu. Agora eu tô aqui na sede do Clube de Voo Livre de São Conrado. Eu tô aqui com o? Vigia Alain. Com o Vigia Alain. O Vigia, o Alain que toma conta aqui. Isso, dá entrada, dá contaria. Põe ordem no negócio. Pessoal dá trabalho aqui pra você? Não, não, não muito não. Pessoal é educado. Graças a Deus, o pessoal aqui é muito educado. Pessoal do voo é educado, tranquilo, é isso? Tudo tranquilo. Mais ou menos, viu? Lá na rampa não é assim, não. O povo é muito bagunceiro. É, porque eu trabalho aqui embaixo. Lá eu não sei. Não, não só aqui, mas nas rampas do Brasil inteiro eu tenho certeza que o povo é todo bagunceiro. Calma, mas aqui é... Vou levar você pra pôr ordem lá na minha rampa, pode ser? Pode ser. Fechou, então. Obrigado, viu? Obrigadão aí. Um abraço. Qual que é a importância da gente organizar o esporte? A importância é sim. Nada que é desorganizado funciona. Sem dúvida. Você tem que ter, no mínimo, um reglamento. Se você voar sem reglamento, vai acontecer uma série de assistentes que acontece. que acontecem, que nós não sabemos. Isso é fato. Que é diferente. Um incidente que acontece aqui em São Conrado, em Miterói, em outra rampa que é ter mais visibilidade, ela vem a mídia imediata. Mas quantos acidentes acontecem dentro do interior, em rampa do interior, nós não sabemos. A gente nem fica sabendo. A não ser que aqueles acidentes são muito chocantes mesmo, tá? E aí você atrapa a mídia e a mídia mostra. Mas essa organização é tudo. Não se aventure, não se aventure, porque esse é um esporte que ele, pela natureza, é de risco. Então, você tem que ter, ó, todo um conceito de segurança, e onde você vai aprender isso? E que também padronize, não é verdade? Exatamente. Você sabe que eu falo uma coisa, porque assim, eu sou diretor técnico lá da rampa de Serra Negra. E o pessoal fala assim, pô, mas vocês exigem aqui CBVL, vocês exigem ABP. Eu falo, claro, eu não sei se a pessoa que tá chegando lá de fora, a pessoa que voa lá com a gente sempre, a gente nem pede mais a carteirinha, quer dizer, afinal de contas a gente sabe quem é. Agora, a pessoa de fora, eu não sei se é uma pessoa que comprou um equipamento no Mercado Livre e tá querendo apolar. E a gente tem concessão pública lá, e qualquer acidente que aconteça, Ministério Público, Prefeitura, fecha a rampa. Não sei nada, eu acho que não, não viro daquilo é uma coisa. E é o único jeito da gente saber o nível, né, o nivelamento da pessoa, se ela tem condição de voar ou não, se ela sabe voar ou não. Aí tem aquela discussão, ah, isso não prova que sabe voar, eu sei que não prova, mas é o mínimo, né, que a gente pode ter. É a mesma coisa do motorista, né, tem a carteira do motorista, mas não quer dizer que é ser excelente motorista. Tem um monte de motorista que não sabe dirigir nada e tem carteira. Tem um monte de motorista, mas ele procurou uma escola e, com certeza, passou uma escola. Isso é um mínimo, ah, ele vai saber, e se foi procurando uma boa escola, ele vai ter a noção de que é o esporte que ele, pela natureza, é difícil. Então você tem que procurar editar o mais possível, se mostrar, não tem necessidade de você praticar um esporte que é muito prazeroso, é uma coisa assim excepcional, só uma gente já voou, sabe o que que é. E você, é muito triste você iniciar um esporte e, logo no início, você buscar o que está ou impedido de voar por conta de alguma sequela física ou até por conta do psicológico, que é o que me satisfaz até, até o pior, sabe, porque aí você não voa mesmo, porque eu conheço pilotos que tem problemas físicos, não por conta do parabéns, não por conta do parabéns, não por conta do meu filho, mas que voam e passam o voar com segurança. E muito aquilo ontem tem medo, não sei se você chegou a ver, eu decolou um piloto, aqui em São Conrado, que ele... Ah, deixa ligado lá, amanhã, eu vou te ligar, olha aí, eu decolou, mas ele tem que estar vazio, tem pouca gente. Tem aquela confusão, mas aquela confusão ali na subida, me deixou estressar, então. Vamos procurar para o esporte, segurança, responsabilidade, de forma correta, correta, procura uma escola, procura um instrutor, realmente seja um instrutor que mostre que goste do esporte, que não que goste apenas do capital, principalmente quem goste, ele é vivente, se ele é um profissional, ele tem que cobrar, ele tem que fazer, mas você tem que sentir que ele goste do esporte, porque as duas coisas não cabelagem. Você sabe que, eu acho que sábado, o Matuque estava aqui, não? Não, ele não veio, ele viria. Então, nós tínhamos evento aqui, mas adiante do voto. Isso, eu queria trocar uma ideia com ele, hora ou outra eu vou encontrar com o Matuque, eu vou conversar com ele, sobre essa nova fase, né, dessa BVL, o que ele está pleiteando, né, e aí eu estava conversando com o pessoal ali dentro, o que do clube aqui está pleiteando, vai expandir, falando que talvez expanda aí, vai vir esse área, não sei, ou... Então, é, o nosso projeto, eu vou até te mostrar aqui, de ontem... Opa! Em primeira mão! Ele é uma coisa, é bem porque nós vamos fazer o Museu do Bolívio, a ordenar, nós vamos transformar aqui no programa de entrar, é receber todos os voadores, e nós vamos poder fazer alojamentos aqui, porque a pessoa que vem, muitos voores que vem pro Rio, vem, só voar. Sim. Aí, por um tempo, a prenda com a tela, o Matuque, o Matuque, o Matuque, o Matuque, o Matuque, o Matuque. Aí, se ele é só voar, ele vem, só pra isso, ele vai fazer o clube de espanto, na hora. Ele vem aqui, na sexta-feira, ele vai ter um alojamento aqui, na sexta-feira. Olha que legal! Em que ele vai pagar um diário, assim, simbólico. Tá, pra durar nos custos, ó. E, assim, ele vai, ele vai ver, eu vou aqui puxar aqui, pra você mostrar aqui, pra você ter uma ideia, você passar em... Eu vou ver aqui, daí vocês aí vão ficar na vontade. E aí, a ideia é, realmente, fazer um clube para o outro. Olha só! Vocês vão ficar na vontade, sério, irmão. É isso mesmo, aqui, tá? Bacana. Tá provado pela cobertura. Olha. A verba nós já temos, tá? Aham. Como é em primeira mão aqui, eu tô vendo, mas vocês não vão ver, não. Nossa, vai ficar muito bom. Eu tô filmando o rosto nosso aqui. Poxa. Oi. É seu nome mesmo? Silvia. Essa aqui, vale a pena falar. Eu vou todo dia. É princesinha do bolo. Todos os dias ela vou. Todos os dias. Olha que beleza. É só quando tá chovendo que eu não venho. Aliás, eu venho pra bater papo, porque só vou quem tá na rampa. Vai que para. Parou? Parou, já aconteceu. Já, olha. Isso, acontece. Então, lindo, hein? Lindo, lindo. Nossa, gente, ó. Vou dizer pra vocês. O projeto é sensacional. Muito bonito. Mas vocês vão ficar na vontade. Vocês vão ver só pronto. E olha, parabéns, viu? Deus abençoe que dê certo isso aí. E pra quando que é esse projeto? Então, esse projeto nós vamos iniciar já que diria que é um meio, dois no máximo. Já tá tudo pronto. Aguardando só de 13h30 e passou uma canetada da Guerra do País. Talvez tenhamos ganhado do Estado e do Município, mas não precisamos aí. Entendi. É verdade que quando eu mostrei um projeto, a gente não vai ficar empolgada. Quem? Não vai vir a gente buscar. Mas como que é o voo? O voo livre, que é aquele canal, é uma atração turística. É uma atração. É de peso. É de peso, eu acho. Então, houve um interesse. Você sabe que eu falo isso pras prefeituras, pras pessoas que voam no Brasil inteiro. O voo livre é a maior propulsora do turismo. Imagina o voo livre no Rio de Janeiro, que é uma atração turística, ele consegue se estancar. Sim. Mas que tem menos atrações turísticas. Sim. Então tem que se fazer com consciência. E consciência e organização. Você sabe que eu falo uma coisa? Que é assim, a gente precisa se unir um pouco mais, pra gente conseguir os nossos pleitos. O voo é legal, mas é muito ego. A gente precisa unir, gente. Porque assim, a gente só vai conseguir ser ouvido e conseguir o destaque que a gente precisa, nacional, internacionalmente, e o respeito com os voadores e com o voo livre como um todo. Aqui é uma exceção. O Rio de Janeiro, como você disse, faz parte já do Rio de Janeiro. Mas eu digo como o Brasil como um todo. Quando a gente se unir. Então vamos juntar essas forças pra gente conseguir pleitear uma normatização, uma regularização, pra que todo mundo voe de forma legalizada, consciente, que seja justo pra todo mundo, que todo mundo consiga. A gente sabe a realidade do Brasil, tem muita gente que não tem grana. Vamos tentar fazer isso e unir forças pra isso. Eu acredito que a gente consiga. Sim, voltando a dizer, foi uma questão da segurança que foi no início da conversa, né? Isso. Então nós temos que ter a prevenção, a segurança, a responsabilidade, para que esse risco não se materialize. Porque se materializar esse risco, você vai ter prejuízos enormes para esta vida. Não tem como você reparar, não tem como você reparar, não tem como a vida perdida. Não, não tem como a vida perdida. Falta de segurança, né? Vamos procurar uma escola, que seja uma escola família de bolígo. Aí, assim... Bater na terra, não se aventure, não se aventure em bolígo, porque bolígo, principalmente o parapente, ele é muito fácil, muito simples. Eu tenho que ter a máxima sensação de que você é seguro, mas só é seguro, se você quiser ele ser seguro. Você tem que ter somente um esporte segurado, né? Sim. Eu vou lá de parapente, porque hoje é uma das coisas que eu mais gosto. Eu venho aqui para São Paulo, que é absurdo, eu saio do trabalho, e a gente passa aqui, para, eu parei o Pão de Pão em São Paulo, por conta da administração do clube, fiz um trabalho muito grande para remodelar o clube, né? É, você sempre tem que colocar em ordem. Clube é... Eu falo que clube é louça suja, todo dia você tem que passar e... Não que estivesse ruim, mas você tem que melhorar sempre. Sim. Melhorar sempre, melhorar sempre, melhorar sempre. E nós tínhamos uma meta, tá? Que era... Sanear as finanças do clube, tá? Pegamos na área, por causa da pandemia, tá? Graças a Deus conseguimos sanear. Hoje o clube está com todo esse tipo de negativo, com o barato, com tudo certinho, com o gírio, tá? E... Vamos entrar nesse controle do museu, tá? Esperem, porque São Conrado está aqui, braço aberto, para todos os voadores, tá? Não existe, tá? Nada, assim... É... Nunca, nem um piloto, mas qualquer piloto, seja ele... Um piloto personal, seja ele um piloto do lado interior, de... Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Tá? Você vai ser recebido da mesma maneira, de graça aberta, tá? E nós temos aqui um velo muito grande, com a segurança. O estado vivo, como é, se você não decora, sem estar checado, tá? Você veria todo ele... Aqui na entrada, você já fazemos uma filtragem de técnica do que o outro. E lá em cima, ele não decora, sem ter um cheque, tá? Nós temos dois fiscais de rampa. No parapente, dois na asa delta. Ele é checado item por item. Todos os itens de seguramento, o outro piloto, ele é checado e só decora, depois de autorizado... Isso é que garante a qualidade e o bom trabalho de vocês aqui. Parabéns, mais uma vez, pelo excelente trabalho. E, voltando a ver, todos os pilotos, qualquer piloto do Brasil, está convidado a mais conforto e vai ser recebido de graça aberta. Pô, legal. Venham tomar um café de vinho e de voar. Show de bola. Obrigado, mais uma vez. Deus abençoe e sucesso. Adivinha onde é que eu tô? Eu tô na escada de novo do Martírio. Indo pra mais um prego. Por que eu sei que é prego? Porque... Dei a impressão que a condição foi desligada ali embaixo. Ai ai. O voo do Cristo acho que vai ser só em outra oportunidade, viu? Vou ter que voltar uma outra vez aqui. Valeu, meu patrão. Valeu, obrigado. Mas tá bom. Vou dizer pra você que tá sendo, porque ainda não acabou, uma viagem muito legal. Então, acho que vale a pena vir conhecer, voar uma vez. É... Participar dessa coisa aqui, louca, porque é uma linha de produção muito doida. É... Não sei que eu acho de ficar falando na subida. É... É... Passa uma asa aqui, ó. Vamos que vamos, vai. Fazer mais um pregão. Vá... 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 André Rock'n'Hill aqui, ô? Tavinho. Tavinho. Me conta essa história, como é que foi pousar no Rock'n'Hill? O que você falou? Por causa desse cara aqui que eu vou. Ele pousou no Rock'n'Hill. Ele foi o cara que trouxe o Parabéns pra cá. É? Foi um dos prevenções, né? Não, ele foi o cara. Caramba. Me conta aí, como é que foi voar? O que foi a melhor valerência? Quando ninguém voava. A gente é escalador, né, cara? Eu e o Menescal, a gente escalava aí. Aí a França tava começando a voar. Sim. Aí, pô, vamos comprar. Eu voava na Vale. E aí, pô, vamos comprar. A gente jogou aí, encontrou o Rui Marra aqui. Comecei a brigar com os caras pra espaço. Aí a história é antiga. Tô. Vamos voltar. Isso aí faz o quê? Uns 30 anos? 30 anos. Até morrer em 38. Legal, parabéns, viu? Obrigado aí por iniciar o esporte e por trazer isso pra mim. Que isso, cara. Mas ele é que foi o Rock'n'Hill. Ele é o louco, mano. Conta aí, o que você foi fazer dentro do Rock'n'Hill? Você sabe essa história? Não sei, né? Então, a galera não esquece, cara. Tinha um posto de emergência, eu acabei tendo que posar lá. Mas foi de emergência. Nada programado. Não queria entrar sem falar, cara. Não, não, não. O que que tava rolando? Qual banda que tava tocando? Tava rolando, foi o domingo do show? Nando Reis. Eu fui lá pra ver Nando Reis. Tamo junto, Marcos. Beleza, valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Show de bola. Ah, faria. Coração roia-meu. Alçada. Que os itens em quantos anos? Termina. Isso é dos primórdios aí. Dinossauro. Entral. Conexões. Federal. Reserva. Tá pra vocês. Alça. Acima, tá? Parou, Delta. Beleza. Tá de sul? Tá de sul, ela vai atender pra lá. Tá. É, Cardão, seguindo o filho lá, ó. Vamos lá. Deus quiser. Vamos, Ricardo. Obrigado. E aí, Cardão, seguindo o filho lá, ó. 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 Estou entubando aqui Vamos tentar tirar ali o croque Vamos ver como é que a gente chega lá Vamos ver 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 Tem uma thermal aqui na frente Mas se eu não pegar ela também vai ser praia Vamos ver 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 Vamos lá. 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 Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ae, caraca. Bora vai, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ganhei o que deu ali e estou indo para o Cristo. Torce, continua torcendo. Cara, tem que dar certo. Não sei se eu vou conseguir chegar. Tem que entrar na influência ali. Vamos lá. 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 Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Woohoo! Sabe onde eu tô? Eu tô aqui, ó. Do Cristo, velho. Woohoo! Mano, que demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cara, inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Inacreditável. Oh, meu Deus. Obrigado, viu? Obrigado, meu Deus. Obrigado você que acompanha esse canal. Putz, só tenho a agradecer Obrigado minha mãe, de onde ela estiver Ela tá me olhando Pra você não é isso Agradecer minha mãe, de onde ela estiver Não, 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 não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Tem que dizer que é um dos voos mais emocionantes Da minha vida, viu Cara, que emoção, que emoção Que emoção Parabéns, jovem Parabéns Parabéns Cara, um dos voos mais emocionantes da minha vida Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Que espetáculo Juro Que espetáculo Parabéns, não, 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 não Incrível Porra, incrível mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Que cena, velho Pra guardar pro resto da vida Cena pra guardar pro resto da vida Cara É lindo Voar é bom demais Voar é bom demais Sim Olha, pessoal Vou dizer uma coisa pra vocês Um dos voos mais emocionantes que eu fiz Pela dificuldade Porque foi batalhado Vocês viram Pelo significado simbólico dele De vir até aqui Pelo esforço De tá produzindo esse conteúdo E eu espero realmente O feedback é muito bom, cara Deus abençoe cada um de vocês Que estão voando por aí Pelo Brasil Espero realmente de coração Que as coisas que eu produzo Possam ajudar vocês Possam fazer você voar um pouquinho melhor Um pouquinho mais consciente Pra você não se meter em confusão Por alguma coisa que eu disse Voar é muito bom Voar com segurança Voar consciente É muito melhor Vamos tomar cuidado Vamos cuidar da nossa vida Que é o bem mais precioso Que a gente tem Vamos agradecer Tudo que a gente tem na vida Porque O mais importante na vida É ter saúde Tá perto de quem a gente ama Não tenha dúvida Então olha Deus abençoe todos vocês Deus abençoe cada bom de vocês De coração Eu espero que Continuar essa Essa saga De tá produzindo Material de qualidade Material bom Que você se divirta Vendo meus vídeos Ou Que aprenda alguma coisa nova Com ele Ou que reflita Obrigado Obrigado mesmo Por tudo que vocês já fizeram Por mim Todas as alegrias Todos os comentários Positivos Os agradecimentos Cara Eu vou dizer pra você Eu sou apenas um Um tradutor Um portador Sabe O conhecimento tá aí Foi o pessoal Que Começou no voo Os primórdios do voo O pessoal que estudou muito Eu só levo De uma maneira mais didática De uma maneira mais simples Espero que isso aí Esteja ajudando De coração Um dos voos mais emocionantes Da minha vida Um dos momentos Que eu vou guardar Para o resto da vida Na memória É É sensacional Estar aqui E estar com vocês Eu nem vou tentar voltar A não ser que batem Alguma coisa Muito forte Aqui Eu vou ficar aqui Pelo jockey mesmo Eu acho Porque a minha missão Aqui cara Foi cumprida E bem cumprida Porra Tá Tá perigoso Ir por trás Aqui Tem motor Então tô jogando Na frente Aqui perto do jockey Garantindo o jockey Como Com o bouse Ele tá aqui embaixo Não sei se dá pra ver Não dá E provavelmente Eu vou ficar nele aqui Pra Pra garantir O bouse seguro Nem vou tentar Atravessar a volta Lá não Mas olha Coração bateu forte Dessa vez Eu Eu vim pra cá É Lógico Querendo fazer esse voo Esperando que ele acontecesse A condição Hoje eu acho que não tá Uma das melhores Porque veja Chegou eu e mais um amigo Aqui Acho que mais alguém Deve ter chegado Mas Eu não vi Opa Termalzinho aqui Mas É A gente chegou aqui E Cara Só agradecer Lindo demais Lindo demais O visual O voo A conquista Desculpa Sensacional Sensacional Vamos checar a aproximação Aqui Vamos ver Como é que a gente vai fazer a aproximação Pra pousar direitinho Pra pousar direitinho ali Mais ou menos isso que eu tô fazendo Essa posição de vento aqui Tá de boa Vamos lá Termal aqui no Jockey Bati numa segunda ali Já no pé Do Cristo Eu sei que pra quem é local Deve falar Não Pô Ali é residente Mas pra mim aqui é tudo novo O que é que a gente vai fazer o que é local O que é que a gente vai fazer o que é local Eu tô tudo certinho Graças a Deus Caraca Não E aí 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 Tem uma termal aqui na minha frente eu não vou nela eu vou pousar aqui Já tá meio decidido Eu sei que ela tá me chamando ali mas não vou não E aí Vou bater nela Se bater eu vou ter que rodar hein Já tô avisando Eita lasca E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, no ar. Mas, cara, eu vou dizer pra você que vou, que vou, que vou. Sensacional. Tá vindo um amigo aqui agora, que eu acho que é segurança aqui do negócio. Vou tomar, talvez, uma bronquinha, não sei. Cara, que legal, que sensacional, velho. Olha lá, ó. Valeu, obrigado, viu, todo mundo. Cara, eu tô curtindo aqui, eu tô curtindo aqui, eu tô com o... Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? O Flávio aqui, ó. Ele também chegou, ele chegou no Joaquim, ele não chegou no Cristo hoje. Não. Não, mas... Já valeu a experiência, pô. Valeu a companhia, vamos pegar o Uber junto agora. Cara, eu ainda tô meio extasiado, mas vou dizer, cara, foi sensacional, velho. Eu tô olhando os grupos aqui de voo, já tá rolando ali, como é que você diz, o Ivory do voo. Pensa num cara feliz. Hoje tava bem técnico chegar lá, viu, não tava fácil não. Teve mais um amigo que chegou, eu não sei onde é que ele tá, tá mais um tentando lá agora. Quer ver? Eu vou virar. Tá aqui, ó, no meio, tentando. Eu acho que ele vai chegar, tá numa altura boa. Vai dar certo, tomara. Mas valeu a torcida de vocês, viu. Pedi pra vocês torcerem ali. E... funcionou. Cara, tô com um sorriso solto, assim. Não é à toa, né. Nossa, cara, que felicidade. Ah, ó. É assim, né, que faz coraçãozinho. Ah, coraçãozinho. Ah, que bacana. Valeu, amigo. Ó, a gente tá aqui. Seu nome, desculpa, qual que é? Dário. O Dário aqui. Obrigado, Dário. Valeu mesmo, de coração. Depois, olha lá, não falando de parapente, vai aparecer. E o Amorim aqui, Amorim, obrigado pelo apoio, viu. Desculpa atrapalhar. Nada. Vamos juntos. Valeu. E a gente tá aqui no jockey, cara. Tá tendo corrida. Tá tendo um turf, é isso? É, esse provavelmente vai pousar aqui e aquele lá não sei. Esse amigo aqui, ó, tá muito baixo. E o outro lá foi até o Cristo e tá voltando. Voltando por cima lá, na antena do Sumaré. Tá lindo. Vamos lá, então? Bora lá. Para de atrapalhar, pô. A gente tá atrapalhando muito aqui. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Bom trabalho. Vamos passar por baixo da pista de corrida aqui. Entrando numa caverninha. Olha só. Se você quis saber como é que era por baixo de uma pista de corrida de cavalo, a gente tá cruzando ela aqui. É um túnel. Muito bom. Você já fez esse voo do Cristo ou tá tentando ainda? Já fiz. Já fez? Pô, que bom. Feliz. Já fiz de conseguir voltar pra São Corrado, mas já fiz também de acabar pousando aqui. Entendi. É emocionante a primeira vez, não é não? Caramba, é de chorar. É, eu não sei você, mas eu chorei que nem criança. É, isso que eu tava. Perdi a vergonha. Eu falei, ah, eu vou chorar mesmo. E se você passar gritando lá, a galera agita também. Mas se você grita o seu Instagram, o pessoal filma e manda você tomar. Pô, eu não, como é que você disse? Não gritei. Depois procura hoje no Instagram, Cris, que eles sempre marcam, né? É, aí provavelmente alguém te filmou. Nossa, tomara. A chance é enorme. Não, vou olhar assim. Aí, ó, saímos aqui. Do lado de cada pista. Aí, ó. É um cavalo estiloso, né? É um cavalo estiloso, né? Ó, pessoal. Tô de Uber voltando lá. Tô aqui com o... Como é que é seu nome? Rodrigo. Tô com o Rodrigo aqui. E tá mandando super bem no trânsito aqui. Por enquanto, não fez nenhuma barbeiragem. Rodrigão tem vontade de voar, não tem não, Rodrigo? Com certeza. Cara, entra no Falando de Parapente, você já vai ter umas dicas de como funciona ou não. Quando você for voar, você já sabe tudo. Ou pelo menos tem uma noção de como a coisa funciona. Ah, cara, obrigado, viu? Pela força aí. Eu que agradeço. Valeu. Muito bem, jovem. Vamos encerrar o vídeo aqui. Primeiro, agradecendo ao Rio de Janeiro. Agradecendo a galera aqui que recebeu muito bem. Dizendo que, nossa, foi um prazer voar aqui. Foi sensacional. Não preciso nem dizer, vocês viram aí no vídeo, a emoção. É um voo técnico, difícil, sofrido, mas que deu certo. Beleza? Espero que você tenha curtido essa saga toda. Se você gostou, por favor, compartilha, dá um joinha. Isso aí ajuda demais o canal, tá bom? Se inscreve. Também me segue no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Também entra na loja para comprar camisetinha. Ajuda o canal. E daí dá para eu viajar para outros lugares e fazer outros voos. Beleza? Faz esse favorzão aí para mim. Beleza? Estamos aí. Ó, vou ficando por aqui. Ficando por aqui não. Eu vou embora para São Paulo agora a 500 e tantos quilômetros. Mas eu fico por aqui e volto depois então falando de Parapente. Valeu. Ficando por aqui.